Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nosso amor foi nascido com o nosso primeiro Não vai me dizer que não é muito melhor Pelo menos sou jovem, né? Eu tenho o vício Depois a Glória é minha amiga sim Mas ela não está mais na idade de ficar se esguelando Ah, mas que história Vai visual Ô, seu moço Pera aí só um pouquinho O que eu posso fazer pelo senhor, hein? Não, porque eu tô aqui fazendo palhaçada Pra ver se tira esse seu mau humor E nada Eu não aguento mais não, Álvaro Desculpe, a culpa não é sua A culpa não é minha não A culpa não é minha Mas você continua com essa cara de quem comeu e não gostou Você antes vinha aqui duas vezes por semana, sabia? E você reclamava que eu não queria mais Ah, claro Mas agora todo dia e de manhã? Álvaro, você tá querendo que eu morra? Que você não vai lá e dar na cara daquela bruxa logo, hein? Fica quieta, vai Ó, ó, sente aqui, sente Tá vendo como é que ele fica por você? Claro, você fica dançando aí Não, não é nada disso, não Ai, Álvaro, grita pelo menos, por favor Eu prefiro te dar um beijo Sabe que você é uma grande garota Eu não consigo mais me concentrar em nada O Álvaro me tira do sério Estou construindo uma cidade Na capital do país E fico aqui preocupado com os problemas do meu amigo Não só do amigo, não é? É Eu sinto uma falta incrível daquela casa Das meninas Não fosse esse orgulho infantil do Álvaro Eu podia resolver tudo Com o teu dinheiro? É, é, com o meu dinheiro, sim Ela só compraram a casa Mas o Álvaro não aceita Existe uma maneira de contornar o Álvaro Talvez até a Fausta Vai me dizer que você não pensou nisso Pensei no quê? Bom, já que você gosta tanto assim dessa menina Meninas Estou falando da Ana, Barreto É, eu gosto especialmente da Nina Eu gosto de todas as meninas Então Compra a casa Não pro Álvaro, mas pras meninas Tem razão, amor Que ótima ideia Não é, solução pra tudo Eu não tenho herdeiros E eu vi essas meninas nascerem Eu tenho um grande carinho por ela Assim, especialmente pela Aninha Que é uma mocinha muito sensível Tem um coração de ouro Eu sei Mas é E o Álvaro é meu melhor amigo Se nós não nos conhecêssemos Há tanto tempo Eu me casava com você Mas você não tem esse carinho especial Por mim, não, Barreto Eu não sou exatamente a pessoa Com quem você gostaria de se casar, não é? Ah, quer a minha opinião? Vai direto ao assunto